A forma com que a gente vai tocar e vai bater nas cordas do violão vai mudar o timbre do instrumento. Às vezes, quando a gente pega com um polegar, sai um som e de repente a gente quer uma riqueza de detalhes um pouco maior que só seria alcançada com a paleta. Não é só questão de volume vir mais alto, mas o timbre pode vir diferente. Então vamos observar algumas diferenças. Eu vou estar usando uma paleta aqui e eu vou bater nas cordas do violão aqui. Aqui a gente tem um timbre mais agudo, mais estridente. Aqui no meio, esse timbre já está um pouco diferente. Vê que aqui nós temos uma presença maior de agudos. Aqui, menos agudos. E aqui, o som está bem diferente também. Isso acontece por conta da maneira que as cordas são presas. A gente pode imaginar como se fosse um varal de roupa. Quando a gente prende um varal, no meio dele a corda a gente consegue puxar um pouco mais. Mas nas laterais ela cede menos, assim como acontece aqui. Aqui a corda fica bem dura, bem difícil de se mexer. Mas se a gente puxar por aqui, ela se movimenta bem. Então, como o som aqui, digamos, a gente pode dizer que a corda está mais mole, o som vai ficar, digamos, mais abafado, mais grave. E aqui a gente vai ter uma riqueza maior de brilho e mais potência. E a gente pode usar toda essa extensão do violão para tocar. Com o dedo, como a gente vai estar pegando a própria pele, ele já vai estar abafando o som. Naturalmente, ele toca e abafando o som. Então, a gente não tem, mesmo que a gente bata com força, a gente não vai ter aquele timbre tão legal ou tão agudo quanto teria com a paletada. Certo? Uma outra maneira seria a gente usar a ponta dos dedos, quem sabe aqui pegando um pouquinho na unha, mais ainda a ponta dos dedos para dar mais força. Coisa que a gente usa muito no rock. E a paletada, a gente pode aproveitar algumas situações. Eu tenho essas três aqui para mostrar. Eu sei como vai dar para ver muito legal no zoom, mas vamos ver. Essa daqui é molinha. Ela praticamente dobra na minha mão. Ela vai ser indicada, paletas mais moles, vão ser indicadas para ritmo e uma suavidade. Veja só. Agora, se eu usar uma paleta um pouco mais dura, como essa daqui, ela já tem a tendência a dobrar um pouco menos. Ela está um pouco mais firme. Eu vou conseguir um pouco mais de volume. Percebeu? Agora tem um pouco mais de volume quando a gente está tocando. Fica mais alto o som. E essa paleta aqui é um pouco mais dura. Ainda do que a outra. Quase não dobra. Ela vai me dar cada vez mais volume. E quanto mais dura for a paleta, eu consigo alcançar mais velocidade em uma corda só. O que seria interessante para eu fazer solos. Com paletas mais moles, você vai perceber que quando eu bater nela, ela vai dar uma travada e uma segurada. Então, isso faz com que seja bom para eu bater em todas as cordas. Agora, se eu pegar em uma corda só, ela vai entrar e vai segurar um pouquinho. A paleta dura, ela vai segurar um pouco mais. E ela vai passar direto. Já para ritmo, como ela é tão pesada, já vai ficar muito pesada para o ritmo que a gente deseja. Então, é mais interessante uma dessas para solos do que uma dessas aqui. Não tem tanta presença quanto a gente quer. Para um dedilhado, de repente, fica mais bonita essa daqui também. Então, é importante que você tome essa decisão e escolha qual a melhor paleta. Se você puder ter várias paletas diferentes, é melhor. Uma para solo, uma para base e tantos outros ritmos, espessuras diferentes de paleta que podem ter. Lembrando que você vai poder tocar sempre com o dedo. E com o dedo, a gente vai apoiar aqui o polegar, nas cordas, e vai bater para baixo. Sem machucar a ponta do dedo. A gente pode aproveitar a lateral do polegar para bater para cima. Também, sem forçar demais a machucar o dedo. Eu costumo dizer que seria interessante a gente pensar quando estivesse fazendo carinho com um bichinho, com um gato, com um cachorro, que a gente não vai fazer com força, e sim com carinho. Certo? A ponta dos dedos, o mesmo esquema. Quando a gente for tocar para baixo, eu vou estar dando um ataque semelhante ao que a gente faz quando está jogando em oiogo. Certo? E na hora de puxar, eu vou estar vindo com o dedo indicador. Certo? Então, essas são as considerações sobre a mão direita. Independente de onde eu puxar, em cada lugar, eu posso ter uma natureza de som diferente. E aí, eu vou estar vindo com o dedo indicador. E aí, eu vou estar vendo o dedo indicador. Obrigado.